Irmão, o Evangelho não é uma sociedade, né? Nós não somos uma sociedade, tipo, existe uma sociedade chamada maçonaria, existe uma sociedade chamada a Ordem Quinta do Carmo, existe esses grupinhos assim e eles têm objetivos lá quando eles se reúem. Nós não somos uma sociedade, nós somos um povo reunido debaixo de regras que não foram criadas por nós. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós nos reunimos, a nossa reunião só tem valor se dentro dos nossos corações existirem essas regras. Sem essas regras, nós não somos nada. O que nos difere, o que faz um furacão passar e nós ficarmos intocados, é as regras que estão em nós. Deus pode mandar o mal, a peste, tudo sobre a terra. Nós ficaremos intactos por causa dessas regras que estão dentro de nós. Mas essas regras não foram criadas por nós. Esse é o grande mistério. Você não pode ter os teus próprios conceitos. Se você tem os teus conceitos, não cabe nos teus conceitos, os conceitos de Deus. Por mais que os teus conceitos sejam nobres, quando vem o conceito de Deus e você joga os teus fora, porque o bom é o do Senhor. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos humanos não são. Então, muita gente já entrou nesse lugar. Aí o camarada senta aí, não são homens não, mulheres também. Não, não gostei da igreja não. Porque o pastor fala mal das outras igrejas. O que para algumas pessoas é igreja, para mim é templo de Satanás. O que para alguns é pastor, para mim são filhos do diabo, mercenários e ladrões. Então, se a pessoa, ao invés de sustentar os seus conceitos e procurar entender os conceitos de Deus, ela vai ter o caminho diante dela. Se não, ela vai ter outros caminhos. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, você precisa tomar muito cuidado para que os seus bons pensamentos, o que são os bons pensamentos? É aquilo que todo mundo aplaude. Isso é o bom no mundo. O que todo mundo concorda. O que todo mundo acha joia, perfeito. Isso são os bons pensamentos. Todo mundo diz por aí, eu gosto muito daquele cara, porque aquele cara ali é gente boa. O que é o gente boa? É a pessoa que age de acordo com o que outras pessoas pensam. Jesus não foi gente boa. Jesus não foi gente boa, porque o tempo todo queriam apedrejar ele. Olhavam para ele e diziam que ele tinha pacto com o diabo. Pacto com Beuzebú, o príncipe dos demônios. Diziam que ele era um blasfemador. Jesus não foi gente boa. Mandaram um recado para ele e disseram assim, Herodes, o governador da Judéia, quer te matar. Ora, Jesus não era gente boa. Imagina Jesus em Mateus 23 dizendo, escribas e fariseus, hipócritas, raças de víboras. Escribas, fariseus, a melhor classe. A classe que para os outros era gente boa. Jesus se levanta contra os gente boa e diz, vocês são hipócritas. Vocês percorrem a terra e o mar e fazem um discípulo. E depois transforma ele em duas vezes mais filho do inferno. Pior do que vocês. Vocês não entram no reino e não deixam entrar os que estão entrando. Essa é a palavra. Não deixam entrar os que estão entrando. Ou seja, até pessoas que estão entrando, que acharam o caminho, eles iam e desviavam o caminho das pessoas. Então, Jesus não foi e não é gente boa. Jesus é Deus. Jesus tem regra. Jesus tem conceitos. E se você quer ser de Jesus, a sua boa ação, a sua boa atitude é lixo. As nossas justiças são o quê? Então, aprende a lição. Aprende a lição, meu irmão. As nossas justiças são trapo de imundície. Deus não quer saber que eu sou o cara bonzinho. Ah, tem um pobre coitado ali. Ah, eu vou estender a mão para ele. Amigo, está aqui mil reais. Está aqui um emprego, uma casa. Aí o mundo vai dizer assim. Oh, que bela atitude. Mas Jesus, você acha que Jesus vai aplaudir isso? Jesus só aplaude quando nós fazemos o que ele mandou fazer. Você acha que foi uma bela atitude quando Saúl entrou lá no meio dos amalequitas e arrasou com quase tudo, como nós conhecemos a história? Foi uma bela atitude aquilo? Alguém aplaudiria Saúl? Não, ninguém aplaudiria Saúl. Saúl matou mulheres grávidas, matou crianças de colo, levantou na espada, rasgou no meio, crianças recém-nascidas. Isso não foi uma bela atitude. Mas Deus aplaudiu, não aplaudiu? Porque ele mandou fazer. Mandou vingar o seu povo, porque aqueles amalequitas tinham feito a mesma coisa contra o povo de Deus. Deus esperou anos. E depois disse, Saúl, foi para isso que eu te levantei. Para ir vingar o sangue do meu povo dos amalequitas. Vai lá, não poupa ninguém. A ira de Deus foi tanta que Deus disse assim, eu quero que tu mate mulheres grávidas, crianças de colo, adolescente, idosos e até os animais daquela terra. Mata todo mundo. Saúl foi e executou 99% do que Deus mandou. Mas não matou, mas não matou os animais. A ira de Deus era tanto, que quando ele não matou os animais, Deus falou assim, vou rasgar o teu reino de ti. Por causa dos animais, quando Deus fala, e eu sei que ele fala, tem que ser obedecido. Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho. Se Deus disser, morre, eu morrerei. Se ele disser, mata, eu matarei. Tem que ser feita, como é que Jesus ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguém pode dizer, ah, mas Deus não vai mandar matar. Eu também acredito que não. Tomara que não mande. Porque se me mandar, eu mato. É assim que se serve a Deus. O meu bom conceito, não, eu quero preservar a vida. Se entrar a palavra de Deus, eu quero preservar a vontade de Deus. Quer Deus na tua vida? Só existe um caminho, assim como eu te falei hoje. Senão você não vai ter Deus. Você tem que seguir Jesus, ó, cegamente. Nós não somos uma sociedade com estatuto próprio. O nosso estatuto vem de lá do céu. Paulo diz que é o evangelho que estava oculto desde tempos antigos. Mas agora, revelado. Esta é a nossa regra de fé e prática. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muita gente entra aqui e fica ofendida. E vai embora e diz que não vai voltar mais. Eu digo, mas quem foi que te chamou pra cá? Eu bati na tua porta? Não me lembro. Tem alguém aqui que eu bati na porta? Tem, irmão? Bom, se eu bati, irmão, você desculpa, eu devia estar bêbado. Porque em sã consciência, meu irmão, eu passo jogando a rede. Quem tiver a sorte de se enroscar nela, muito que bem. Porque verdade só existe num lugar, aqui. Quem não quer a verdade, que vai pastar em outros pastos. Tem assembleia pra tudo que é canto, batista, metodista. Eu dou até endereço nas pregações. Quem não quer a verdade? Agora, se quiser verdade, vai ter que ouvir da boca desse louco aqui. Esse louco aqui, eu sei que fala a verdade. Nesse aqui eu aposto a vida. No Deus da geração Jesus Cristo, que se manifestou a mim. Tá, irmão? Esse Deus que tem colocado traficante nos meus pés, bandido se humilhando, delegado sendo cortado, massacrado. Esse Deus aqui tem arrebentado. O Deus daqui tem arrebentado. E ele me disse, vai em frente e faz a guerra, que eu não vou te abandonar. Foi isso que ele me disse. Pode fazer a guerra, porque eu tô aqui pra guerrear. Esse lugar aqui não se prega paz e amor. Aqui ninguém fuma maconha, nem ninguém é hippie. Numa nais. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem paz e amor. Aqui tem a vontade de Deus. Se ele disser pra gente, vamos lá fora dar a vida e derramar o sangue, nós vamos. Mas se ele disser outras coisas, o que ele disser, eu já falei, Deus, só me deixa ter certeza que eu estou ouvindo a tua voz. E eu te juro pelo meu sangue que tu serás obedecido. Esta é a nossa regra. A vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Maravilha. Mas a Bíblia diz, Amarás ao Senhor o teu Deus sobre todas as coisas. Inclusive sobre o teu próximo, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre o teu filho. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-lo. Ou seja, você vai amar a Deus acima da sua própria vida. A minha família, disse Jesus, são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Irmão, eu tenho tanta convicção desse Deus que você não tem nem ideia. Você não tem ideia da convicção que eu tenho desse Deus. Você não tem ideia. Ninguém aqui tem ideia da convicção que eu tenho desse Deus. Ninguém tem. Duvido que uma arma me faça sair correndo. Eu duvido que um exército me intimide. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido que traficante bata na minha porta com arma na mão e que eu vá ficar calado diante dele. Eu duvido. Duvido. Eu duvido que eu me calhe para policial, para exército, para marinha aeronáutica. Eu duvido. Eu duvido. O Deus que eu conheço não é de ouvir falar. Não é mesmo. Então, meu irmão, presta atenção. Não somos uma sociedade onde cada um tenha o seu próprio conceito. Todos nós só seremos um no Espírito de Deus se todos nós tivermos os mesmos conceitos que é do Evangelho de Jesus Cristo. E eu achei interessante uma visão no último culto que a igreja estava toda acorrentada de modo que se alguém se mexesse teria que arrastar o outro. Eu achei aquilo fantástico. Porque se não for assim, nós não seremos nada. Ou sejamos um ou não somos nada. É pura ilusão. Porque Jesus orou. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Se não formos um, não somos nada. Aprenda, meu irmão, a conviver com o teu irmão. Por mais que tu ache que ele seja um falido, caído e um desgraçado, isso não cabe a você, isso cabe a mim. Toda a igreja só tem um pastor e aqui esse cara sou eu. Eu posso, se eu quiser, até posso discriminar alguém, mas você não pode. Você não pode discriminar. Você não tem essa autoridade. A seleção aqui não é feita através da sua vida, nem das palavras que Deus põe através dos seus lábios. É através da minha vida e das palavras que ele põe na minha boca. Amém, meu irmão? Então, irmão, vamos orar nessa hora. Tem alguém que precisa ser alcançado por uma cura? Uma libertação? Tem alguém com a síndrome de Eva ainda? Tomando posição que não é sua? Tomando frente do que não é seu? Você precisa, irmão, fazer uma oração que eu já fiz há muitos anos atrás. Deus, não me deixe me meter no negócio que o Senhor não esteja. O que significa isso? Significa que eu não posso falar de algo que Deus não me deu autoridade para falar. Há verdades que são para serem ditas, mas tem verdade que não é para ser dita. Ou seja, não é para ser dita por mim, porque Deus levantará outro para falar. Toda a verdade será dita, mas quando a verdade que não é para ser dita, porque não é para ser dita por mim, porque toda a verdade virá à luz. Então, eu não posso querer falar daquilo que não recebi autoridade para falar. Então, quando eu digo que os pastores que estão aí, pelo menos todos os que eu conheço, a lista é muito grande, são ladrões, eu recebi autoridade para falar isso. que o Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara dele, eu recebi autoridade para falar isso. Que o Deus dos maçons não passa de um bode enfeitiçado pelo diabo, eu recebi autoridade para falar isso. Então, eu posso dizer essas verdades. E você? Você tem que saber que verdades Deus te deu autoridade para falar. Não fale daquilo que Deus não te autorizou ao falar. Porque aí você vai estar usurpando uma posição que não te foi dada. O anjo do Senhor passou O anjo do Senhor passou O anjo do Senhor passou Lá no deserto onde Abraão estava E lá na cova onde Daniel orava E nesta hora Ele está passando Em nosso meio Para abençoar E nesta hora Ele está passando Você crê? Tem convicção? Sabe que Ele honra a promessa? Três servos do Senhor Lançados Dentro de uma fornalha ardente Mas Deus estava presente Está presente aqui A unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus chegou 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 salta com fé, porque o Senhor quer dizer, desataio e deixai-o ir, aleluia a Deus, o Senhor não opera, o Senhor tem preservado a saúde do seu povo, sabe quantos tem morrido nas filas dos hospitais, quantos tem padecido sem dinheiro para comprar um remédio, mas você pode dizer, Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor tem prometido fazer diferença do que serve e do que não serve, o Senhor tem prometido para nós que esperamos no seu nome, ele nascerá como o som da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, ele não mente, ele disse, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, os anos passam, a vida se vai, e nós iremos perante o tribunal prestar contas, quanto tempo te resta, homem, cem, cinquenta, quarenta, trinta, vinte, quinze, dez, faça um pacto com Deus, Deus me dá saúde, e eu te servirei todos os dias que me restam, eu me empenharei, eu me envolverei, eu invocarei o nome do Senhor, e tomarei o cálice da salvação, Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta, e o outro a rodear, Jesus Cristo está no meio, e vai operar, Jesus operando, Satanás não vai entrar, põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta, e o outro a rodear, Jesus Cristo está no meio, e vai operar, Jesus operando, Satanás não vai entrar, você sentiu que Jesus está no meio mesmo? Ele honra a palavra, Ele é rei, não volta atrás, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, então tenha reverência, temor, adoração, confiança, Tomé, agora que tu me veis, tu creis? Bem-aventurados, os que não me viram, e creram, Maria foi ao sepulcro do Senhor, de madrugada ainda escuro, Maria foi ao sepulcro do Senhor, chegando lá, um anjo lhe falou, não está mais aqui, já ressuscitou, chegando lá, um anjo lhe falou, não está mais aqui, de madrugada, de madrugada, Maria foi, foi procurar o vivo entre os mortos, aquele que vence a morte, faz qualquer coisa, salva, liberta, cura, batiza com o Espírito, chegando lá, um anjo lhe falou, cura qualquer enfermidade, por quê? Chegando lá, um anjo lhe falou, não está mais aqui, já ressuscitou, desce o fogo e desce, quem estiver ligado, vai receber, e desce fogo, desce poder, quem estiver ligado, vai receber, e desce fogo, e desce poder, quem estiver ligado, vai receber, e desce fogo, e desce poder, quem estiver ligado, vai receber, vem cá, vem ver, o Senhor está preparando, uma benção para você, vem cá, vem ver, vem cá, vem ver, o Senhor está preparando, uma benção para você, nós cremos, então aquela enfermidade, que sempre te perseguiu, aquilo, que você sempre clamou, hoje você vai dar um brado, e vai dizer, faz tudo novo, meu Deus, creio no teu nome, creio que me ouves, você quer entregar, os seus dias, no altar de Deus, tua força, o teu corpo, tua alma e espírito, o teu fôlego de vida, você quer entregar no altar, na seara do Senhor, não tem doentes, por isso então, olhe agora, para aquele mal, que sempre te perseguiu, e diga para ele, hoje você sai, onde você desaparece, porque eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, ouça o rachado, cola agora, ouça o enfraquecido, ser fortalecido, roda o lado do joelho, fica no lugar, direitinho, bonito, como o Senhor Deus, determinou como padrão, olha Deus, você que não gosta, da sua voz, o Senhor te ama, tanto, te ama, do jeito que você é, mas até isso, ele faz, ele te dá, um timbre diferente, para você se agradar mais, da tua própria voz, porque eu te digo, tem coisas, que só Jesus faz, aleluia a Deus, você precisa de uma ajuda, para perder peso, você crê nisso, você crê que você pode sair daqui, alguns quilos mais magro, a mensagem da cruz, é loucura, para os que perecem, e alguns milagres, são loucura, até para alguns, que dizem que creem, é por isso, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, lá no fundo do olho, não te preocupe, com a pontada, você poderia ir lá no médico, e ele ia te passar, um colírio, com antibiótico, e em três dias, você não ia sentir mais nada, só que, em três segundos, você não sentirá mais nada, você sente vontade, de se prostrar e adorar, se você sente essa vontade, é porque ele está aqui, Aleluia a Deus, Vivo Santo, o homem de branco, ele está passeando, no meio desta igreja, eu estou sentindo, que ele vai operar, pois é grande o calor, eu contemplo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando, todas as lágrimas, o homem de branco, tem as marcas da cruz, não é o outro, é Jesus, sabe a tristeza, que você carrega no peito, a tristeza, que você carrega na alma, olha, você diz, eu poderia ter feito, alguma coisa a mais, por ele, mas escuta, você fez, tudo o que um ser humano, poderia ter feito, então hoje, o fardo da tua culpa, é removido, porque o teu Deus, deseja haver sorriso, nos teus lábios, e nunca mais, tu te sentirás culpada, porque o teu Deus, te ama tanto, que se você soubesse, tu serias, uma criatura, bem diferente, não há maior amor, do que este, de dar a sua, própria vida, pelos seus irmãos, não há maior amor, do que este, de o Senhor, dar a vida, pelo servo, que loucura, nunca, nunca a mente humana, conseguirá conceber, tamanho amor, nunca, nunca, por isso diz, o Espírito Santo, o muito, que nós temos recebido, é entendido, compreendido, não passam de gotas, quando os nossos olhos, se abrirem, e já não vermos mais, como enigmas, por espelho, mas contemplarmos, face a face, explodiremos, e diremos, é este, o meu Deus, esse lugar, está maravilhoso, esse não é outro, senão Betel, a casa de Deus, você tem vontade, de virar a cambalhota, não tem, tem vontade, de gritar, a todos os pulmões, saltar, bailar, porque você é alvo, do teu Deus, ele te dá força, para lutar, para orar, para aclamar, para vencer, a cada dia, te dá força, para louvar, alegria no Senhor, a nossa força é, seu Espírito de Deus, se move em ti, você luta, como Davi, você vence, como Davi, adora, como Davi, adora, como Davi, adora, como Davi, sabe, o que significa, adorar, como Davi, significa, ignorar, tudo, e todos, que estão, à volta, ao ponto, de tirar as suas vestes, ficar somente, com as vestes de baixo, as vestes íntimas, e bailar, diante da arca, e dos sacerdotes, e aí, daquele, que te chamar, de vadio, Pai, como achasteis a Davi, o óleo precioso da unção, segundo o teu coração, achem-me um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor, doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai, acha em mim, um verdadeiro adorador, que Deus tremendo, sabe o que é, adorar com vestes de louvor, é adorar sem veste alguma, é adorar sem nenhuma barreira, sem nenhum falso adorno, confeccionado por mãos humanas, é você expor a alma e o coração, essa é a veste de louvor, porque quem te vê por fora, não te vê por dentro, mas aquele que te chama, e te abençoa, não vê como vê o homem, aleluia a Deus vivo, o Deus que habita no meio dos louvores, tem-te alcançado nessa noite, aleluia a Deus vivo, aleluia a Deus vivo, você pode sentar um instante, e vamos ver se, o Senhor Deus tem algo a acrescentar ainda nessa noite, que cada noite nesse lugar, tem sido algo tão tremendo, que não dá vontade de ir embora, por isso no céu, nós teremos uma adoração tremenda, lá não temos esse aparelho, que fica pendurado no pulso, e nem ficaremos preocupados, aquele irmão tem que ir para casa, tem compromisso, o pessoal tem que acordar cedo amanhã, tem que trabalhar, lá no céu não, lá no céu todos nós acordaremos, e dormiremos na mesma hora, dormir entre aspas, porque no céu não se dorme, ou seja, faremos as coisas na mesma hora, a adoração a Deus é, compromisso tremendo, e é isso que vai ser glorioso, lá no céu, vamos ver se os irmãos tem algo, se derrmolha a chandre, não, volta aí, volta aí então, vamos, e aí, 10 e 9, não, 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 Paz, igreja É louvado seja Deus Eu quase que não consigo me manter em pé, pessoal Tamanha a glória de Deus neste lugar Louvado seja Deus Eu tive uma visão no começo do clamor Quando o pastor falou assim Chegado o momento em ver aquilo que a gente fala E o que sucede ao mundo Não sucede à igreja Eu vi uma bacia de água, pessoal, aqui na frente E essas águas começaram a ficar agitadas E vi quando essas águas saiam, batiam nessas paredes Batiam de um lado para o outro Depois dessas águas ungia cada um de nós Eu vi quando essas águas procuravam algum lugar para entrar Depois eu reparei Que o que transmite o culto estava daquele lado Por isso que eu vi as águas entrar naquele aparelho E alcançar os irmãos que estão assistindo pela internet Louvado seja Deus Eu vi um anjo como eu nunca vi aqui Esse anjo, ele tinha as mãos E as mãos deles iam até os pés E esse anjo saia da igreja e descia esse morro E eu vi esse anjo pegar duas pessoas As mãos dele eram muito grandes Ele pegou duas pessoas Amassou Com as suas mãos Também vi Quando foi falado em relação ao 8 A visão que o irmão Romulo teve ontem Uma espada Ser fincada no chão da igreja E essa espada, ela tinha um cabo de ouro E eu vi quando alguns irmãos passavam Tocava nessa espada para tentar atirar e não conseguia Ela permaneceu fincada na igreja Eu vi o caminho do irmão que está aqui dentro E esse irmão andava A frente dele começava a entrar em ruína Mas ele conseguia passar pelas ruínas Louvado seja Deus Tem outro irmão também Que está aqui dentro Eu vi esse irmão Completamente negro Esse irmão é branco E durante a oração Eu vi que ele se transformava Ele voltava o que era Porém os pés Continuavam negros Amém Quando o irmão Alex orava Irmão Quando você chegou aqui na frente Eu vi você receber uma aliança Na mão direita E à medida que você ia orando Irmão Eu vi você receber um colete Um peitoral E vi quando um tampão Da sua cabeça foi aberto E era colocado um pó Irmão Só que esse pó Era pó de pedra E assim diz o Senhor Sou eu Que estou mudando a sua estrutura Irmão Mantenha-se firme Nesse projeto Pois foi eu Que levantei Para você Louvado seja Deus E uma pessoa Que está aqui dentro Ela ficava em pé Nesse piso E o piso Ficava como se tivesse Manteiga A pessoa caía Tentava levantar E caía de novo Ela não conseguia Se manter de pé Aqui dentro Amém Quando o irmão Samuel Dedilhava Tocava irmão Eu vi os anjos Da música Do seu lado Eu vi quando o anjo Sentou do seu lado Começou a tocar uma harpa E vi quando o outro Desceu com um violão Celo aquele grande E começou a tocar Junto contigo E quando você Terminou de tocar Eu vi quando um anjo Veio com uma bandeja E te serviu Uma pedrinha dourada E você recebeu Essa pedra Glória a Deus Essa irmã Que está aqui Está com relógio Eu não sei o seu nome Irmã Você mesmo Eu vi irmão Quando um anjo Chegou até você Ele tinha uma toalha Nessa toalha Tinha um buraco No meio Ele colocou Na sua cabeça Moldou no seu corpo Essa toalha Estava molhada Essa toalha Era branca E essa toalha Secou-se No seu corpo Depois ele retirou E levou Como se estivesse tirando Todo o mal Toda a enfermidade Da senhora Louvado seja Deus E vi também Irmão Quando o irmão Paulo Roberto Recebeu um colar Irmão Vi um anjo Colocar um colar No seu pescoço No seu pescoço E vi também Michel Irmão Michel Quando o anjo Colocou um colar No seu pescoço Só que ele deixou Para você amarrar Esse colar Quase caiu Depois o anjo Virou e olhou Para você Voltou E te ajudou A amarrar Esse colar Louvado seja Deus Agora no final Pastor Quando o senhor Começou a orar Eu vi Pastor Um homem de branco Em cima de uma pedra Esse homem Ele olhava Para o céu E falava Com Deus Falava Pai Foi por isso Que eu morrei Na cruz Foi por eles Por isso Que eu não Exterminei A humanidade Louvado seja Deus Tem uma jovem Que está aqui dentro Está do lado Da filha Da irmã Paula Eu vi você Jovem Bater na cabeça Como se não Tivesse entendendo E assim Diz o senhor Para você entender Você tem que olhar Para esse púlpito Não ouça Outras vozes Amém Pastor Eu vi Quando uma grande guerra Estava acontecendo No céu Nesse momento Eu vi as espadas Batendo Uma espada Batia na outra Relâmpagos De espada Passando É Eram anjos E eles eram Tão rápidos Que eu só vi O relâmpago E eles me deixavam Ver as espadas Porque eu conseguia Ver Mas a guerra Era tão intensa Tão intensa No momento do clamor Era muitos Muitos anjos Contra demônios Lutando Nesse momento Do clamor Eu tenho Eu tenho uma grande guerra Contra os habitantes Da terra E eu não E eu não Eu tenho um mal Mas para vós Que guardais O meu nome Que clamais Pela minha justiça Eu tenho O mel escondido E nenhum mal E nenhum mal Sucederá Para aquele Que for O meu povo Assim diz O Senhor Quando o irmão Alex Estava clamando E ele falou Do 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 Duque Agenor Duque Quando ele falou Desse homem O anjo da justiça Desceu Lá naquele palanque Deles E Cravou A espada Da cabeça Só que foi Ele empalou Ele de cima Para baixo Ele cravou Na cabeça E saiu Embaixo A espada O anjo da justiça Cravou A espada dele Nesse homem Amém Aleluia Então vamos Checar de pé Grandes coisas Deus está fazendo Mas está contando Conosco Amém Porque um dia Lá no antigo testamento O Senhor Deus Disse assim Eu procurei Um Que tivesse Na brecha Procurei Um Que clamasse A mim Para que eu Não trouxesse Todo o mal Sobre o meu povo E ele diz Que procurou Um E não Encontrou Mas hoje Ele encontrou A mim E a você Então ele está Fazendo grandes Coisas Mas ele quer Que alguém Tenha fome E sede De justiça Senhor Deus É aquilo que tu É aquilo que tu tens E é teu de direito Desde a criação Tu entregas na mão De quem quiseres E o Senhor Até aqui Nos tem ajudado Por isso recebe Meu Senhor E Deus A honra Glória E louvor A adoração E nós nos despedimos Meu Senhor Mas sustenta-nos Na tua presença Guerreiros Jesus Nós que por ti Daremos a vida Te saudamos Aleluia Aleluia Glória a Deus Tchau